Mas eu convido... Faz a cabeça. Mayara foi convidada a ser a nova personagem do Lost. Ela faria a filha, na verdade a irmã, mas nova de Kate. Oi, gente. Eu tô muito feliz com o convite. Do JJ. Do JJ. E eu tô muito triste que eu vou ter que deixar aqui o pessoal, poxa. Vou ter que abandonar 9mm, quer dizer. Hoje é meu último dia, exatamente por isso. Socorro! Chama o Rodrigo Santoro. O que é o Rodrigo Santoro, aquele fracote? Quem? É o Sauer. Sauer, 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 chama o Sauer. Chama o Sauer. Ele é bonito? Jack, Jack. Tem gente que gosta. Jack. Quem? Jack. Jack. Por que Jack? Jack é muito mais bonzinho, bonitinho do que o Sauer. Mas o Sauer é rústico. Ah, mas eu prefiro o Jack. Eu prefiro o rústico. Olha, peraí. Kate. Ele tem barba? Ele tem aquela barba, tipo... Tipo, não gosta de fazer barba. Ele tem barba, olho, boca, as cores. Isso aqui tá virando contigo. Mas o Jack é bonitinho. Ele é líder. Ele tenta. Mas o Jack enjooa. Ele é muito bonzinho, cara. Outro é mais legal. Ah, é. Ele fica simulando as cores. Mas, ó, eu vou contar então o final do Lost pra todo mundo. Eles já estão mortos. Ops. 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 Tchau, tchau.